Música Beleza então pessoal, acho que já está suficientemente embaralhado O PiraMix 4x4 ou Master PiraMix Vamos lá iniciar a solução dele Bom gente, a primeira etapa para você resolver É normal aqui em qualquer PiraMix, girar as chips Bem simples aqui, vou girando Pronto, já fiz isso Agora o que eu vou fazer? Vou parear as cores das chips Por exemplo, vamos supor agora Vou focar que eu quero fazer o verde Vou procurar as chips aqui Esquece essa peça de make de duas cores São essas duas peças aqui que eu estou passando o meu dedo agora As chips que tem a cor verde Essa aqui, ok? Essa aqui e cadê a outra? Essa aqui Então significa que o lado verde é esse aqui Porque eu consigo girar as chips Pareá-las desse jeito aqui Todas as três Então já sei que esse aqui, ó Isso aqui que eu estou falando para fazer Parear essas três aqui Esse aqui é o lado verde Esse aqui vai ser o vermelho, ó Tá vendo? Tem dois vermelhos aqui É só girar esse aqui Trazer o outro vermelho para cá Ok? Simples assim Aí os outros também já vão estar corretos Ok Agora Parear as peças de duas cores aqui ao meio Por exemplo, essa aqui já veio certinho Dei sorte aqui Esse verde azul Tá? Então vamos supor que eu quero fazer aqui O azul A face azul Tá legal? Vou jogá-la aqui para baixo Já sei que esse aqui está correto Falta eu botar Aqui vai aqui, né? A peça de duas cores Que aqui no caso, né? Vai ser o que? O amarelo A gente sabe que o amarelo é aqui em cima E o azul Então eu tenho que procurar essa peça de duas cores aqui Amarelo e azul Está por onde ele? Cadê? 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 Epa, pai Está aqui atrás Então eu vou dar uma girada aqui em cima Trazi-lo aqui para frente O azul vai ficar por baixo Então essa posição aqui me é favorável Com o azul aqui na frente Da pecinha, né? Esse azul e amarelo, né? Na pecinha que eu vou trabalhar para colocá-la aqui embaixo No lugar correto dela Então eu já posicionei Só executar a técnica do piramix bem simples, né? Traz Traz Volto E volto Show de bola Ainda veio esse meio de brinde, né? Mas enfim O amarelo e azul veio parar aqui no lugar correto dele Ok? E aí a face azul, ó Vamos ver Nossa, já está pronta aqui Deu uma sorte aqui, ó O vermelho e azul também Já está no lugar correto Perfeito então Ok Já aqui pronta a face azul Vou jogar ela para baixo Agora o que eu vou focar? Opa, vamos voltar aqui Em cima, né? Desculpa, ó Para realinhar as tips, ó Já ia me esquecendo Agora aqui vamos focar em fazer o quê? As três daqui de cima, ó Que no caso é esse amarelo e vermelho Que eu já sei que tem que ir para cá Esse amarelo e verde Que eu já sei que tem que ir para cá E esse verde com vermelho Que eu já sei que tem que ir para cá Ok? Qual é a técnica? Muito simples, né? É a mesma coisa no piramix aqui, ó Como faz aqui, ó Para trocar nessa camada aqui em cima Direita em cima Volta direita em cima Direita em cima Volta direita em cima, né? Não precisava desse em cima no final, claro Para manter as tips alinhadas, né? Aí você vê que ele troca essas três peças aqui No sentido anti-horário Tá legal? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui Então vamos lá Trocar essas peças aqui, ó De duas cores, né? No caso eu vou girar no sentido anti-horário Então Vou fazer de primeira, né? Se fosse no horário Eu faria por aqui pela esquerda, né? Levanta a esquerda, volta em cima Desce a esquerda, volta em cima, né? É só fazer o contrário Tá legal? Então vamos lá Vamos trocar essas três peças aqui, né? Essas duas cores Essa e essa E terminar essa etapa Vamos lá Posicionei, ó Direita, ó Em cima Volta direita Em cima Direita Em cima Volta direita, né? Não precisou do em cima aqui no caso, né? Para manter as tips alinhadas, né? Bom Essa aqui já veio para o local certinho Essa está certa Essa está certa Show de bola Bom, e pelo que vejo aqui, né? Não precisou desinverter nenhuma Mas isso pode acontecer, né? Eu vou mostrar aqui agora Por exemplo Quando você precisa, né? É Orientar Duas aqui, ó Beleza, ó Esse caso aqui pode acontecer Você vê que a peça, ó Esse, no caso, esse vermelho e verde Ela está no lugar correto Só que ela está o quê? Desorientar, né? Ela precisa ser girada Mesma coisa com essa aqui, ó O amarelo com o vermelho, ó Está no lugar certo Só que precisa ser o quê? Orientar ela Colocá-la ao contrário Mesma técnica do Pina Mix, né? Só 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 voltar aqui Cadê? 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 Vamos voltar Mostrar aqui para vocês rapidinho Mesma coisa aqui, ó As peças As peças estão nos lugares corretos Só que estão giradas, né? Desorientadas, né? Qual é a técnica, lembra? Traz, traz Volta, volta Cima anti-horário Direita, cima Volta direita E volta direita Volta direita Tranquilo, gente? Está vendo? Não tem mistério, ó Olha como é que está pareando as peças aqui, ó Ó, verde aqui, ó Vermelho, ó Essa é a primeira etapa Está legal, ó Amarelo Verde Tranquilo? É isso, gente Na próxima parte Vamos estar fazendo os meios aqui Que é bem simples também, né? Aquela técnicazinha que troca três peças Você gira um bloco grande, né? E gira uma pirâmide pequenininha aqui Está legal? Então, até a próxima parte, pessoal Valeu!